Mãe Nada vai nos separar enquanto eu viver Você me cuidou, com certeza eu vou cuidar de você Mãe, vejo em seus ombros o peço da idade Mas na verdade, este filho não vai te deixar Pode ter certeza, mãe, do que eu estou falando Jesus está voltando e somente ele vai nos separar Mãe, vejo em seu rosto marcas do passado Seu semblante descaído, cabelo branqueado Sua imagem é o meu espelho desse dia a dia Oh mamãe, você é a minha rainha Mãe, fiz essa canção pra dizer que te amo Em você existe amor e nunca houve engano Mãe, você é uma estrela neste meu caminho E então, Deus me deu o dom pra fazer este irmão Mãe, vejo em seus ombros o peço da idade Mas na verdade, este filho não vai te deixar Pode ter certeza, mãe, do que eu estou falando Jesus está voltando e somente ele vai nos separar Mãe, vejo em seu rosto marcas do passado Seu semblante descaído, cabelo branqueado Sua imagem é o meu espelho desse dia a dia Mãe, vejo em seu rosto marcas do pasado Oh mamãe, você é a minha rainha Legenda Adriana Zanotto